A polícia prendeu hoje uma mulher que teria aplicado golpe em mais de 30 pessoas aqui em Manaus. Mara do Rossi, o Santos de 28 anos, se passava por dona de uma financeira. Ela prometia financiamento facilitado de casas. As vítimas pagavam as parcelas, mas não recebiam os imóveis. Ela vai responder pelo crime de estelionato. O preço da gasolina aqui em Manaus pode passar dos R$ 3,00 a partir do próximo domingo. Em menos de um mês, o preço da gasolina foi reajustado três vezes. Para conseguir economizar, é preciso rodar muito. E segundo o presidente do sindicato, que representa os donos de postos de gasolina, a maioria vai ter de vender o litro do combustível acima dos R$ 3,00. Essa subida desenfreada do álcool e a gasolina tem 25% de álcool, com certeza daqui a uns dias deverá ultrapassar os R$ 3,00, como já ultrapassou em São Paulo, Rondônia, Fortaleza. E hoje Manaus pratica um dos preços mais baratos do Brasil. O motivo do reajuste, segundo ele, é que o etanol misturado à gasolina demora no mínimo 30 dias para chegar ao Amazonas, o que deixa o transporte do combustível mais caro. Além disso, as distribuidoras já repassam o produto com reajuste de 3,5%. É, mas hoje o secretário adjunto do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, anunciou que a partir de maio, ou seja, no mês que vem, o abastecimento de álcool combustível deve ser normalizado nos postos, com o fim do período de entre safra da cana-de-açúcar e a moagem do produto. E com isso, os preços devem começar a cair, tanto do álcool como da gasolina. A gente espera, né? As imprudências no trânsito de Manaus estão cada vez mais comuns. Motoristas desrespeitam sinalização e leis. Hoje, em apenas uma rua, na zona centro-sul de Manaus, 60 multas foram aplicadas. O carro entra na contramão. Apesar da placa indicar proibição, flagrantes como esse feitos na manhã de hoje mostram a irresponsabilidade dos motoristas. No bairro Parque 10, zona centro-sul da capital, os carros descem pela rua 6 e entram na contramão para chegar à rua Carlota Joaquina. O condutor, ao entrar nessa via, observa-se que nós temos uma placa logo à frente e ele quer cortar caminho, quer reduzir o tempo e acontece acidente que, às vezes, pode até ser fatal a pessoa que vai atravessando a rua. A placa é ignorada pelos condutores. Até um ônibus entra na contramão e coloca em perigo a vida dos passageiros. O senhor não sabia que estava na contramão? Sabia. Mas estava fechado é o único jeito pra ir, hein? Beleza? Segundo a Manaus Trans, os acidentes são comuns na área. O resultado de tanta imprudência não poderia ser outro. Em apenas duas horas de fiscalização, os agentes de trânsito aplicaram 60 multas. O senhor sabia que era contramão? Sabia. O que entrou? Porque está fechado lá em cima, está muito engarrafado. Como eu venho pegar o negócio aqui, eu cortei pra direita. A infração é falta gravíssima. A multa é de R$ 191,54 e o condutor perde 7 pontos na carteira de motorista. Daqui a pouco, Copa de 2014, Telecomunicações do Amazonas preocupa o Sindicato Nacional de Arquitetura. E mais, há um dia para o fim do recadastramento, pais lotam sede do Bolsa Família. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí O que é isso?